O Saber Direito apresenta no curso desta semana as questões polêmicas do direito do consumidor. O advogado Arthur Rolo, doutor e mestre em direitos difusos e coletivos, professor de direito do consumidor, fala sobre descumprimento da oferta, interpretação dos contratos, ações coletivas e muito mais. Você acompanha tudo isso agora no Saber Direito. Começando mais um programa Saber Direito pela TV Justiça. Meu nome é Arthur Rolo, eu sou professor de direito do consumidor, sou doutor e mestre em direito e o nosso tema de hoje é a interpretação dos contratos de consumo dentro do nosso curso de polêmicas do direito do consumidor. Se estamos falando de um contrato de consumo, estamos falando de uma relação de consumo com os seus dois sujeitos, que são o fornecedor e o consumidor, e com os seus objetos, o produto ou a prestação de serviço. Consumidor, nos termos do artigo segundo caput do Código de Defesa do Consumidor, que traz a definição de consumidor real, é quem adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final e além dessa definição real de consumidor, temos três definições de consumidor por equiparação. do artigo segundo parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, que traz lá as vítimas do acidente de consumo, as vítimas do evento, e do artigo 29, que equipara a consumidores todas as pessoas expostas às práticas comerciais previstas no Código de Defesa do Consumidor. Fornecedor é quem exerce habitualmente uma atividade visando o lucro. Produto é qualquer bem que desperte o interesse do consumidor adquirir. Serviço é qualquer atividade. Lembrando que a gama de atividades nas relações de consumo é muito grande. Então, tendo um contrato, um acordo de vontades livres e conscientes que envolva os dois sujeitos, o fornecedor e o consumidor, e pelo menos um objeto, produto ou serviço, estamos diante de um contrato de consumo. Na concepção de Savigny, lá da doutrina do direito civil clássico, o mais importante num contrato eram as vontades livres e conscientes. Essas vontades livres e conscientes definiam uma relação jurídica. No direito do consumidor, em função da vulnerabilidade do consumidor, essa autonomia de vontades é bastante mitigada, porque o consumidor não tem grandes opções no mercado de consumo. Se ele quer atender uma necessidade sua, ele tem que adquirir um produto ou serviço, e entre os fornecedores, pouco variam os contratos. As cláusulas abusivas que existem num contrato, por exemplo, de prestação de serviços de telefonia, se ele procurar outra empresa de telefonia, ele vai ter as mesmas cláusulas, de forma que a liberdade de escolha dele é mitigada. Em função da vulnerabilidade do consumidor e dessa falta de escolha que o consumidor tem no mercado de consumo, isso acaba repercutindo também no contrato de consumo. Aquele pacta sum servanda, que foi pactuado e tem que ser observado, clássico do direito civil, no direito do consumidor é mitigado, porque o consumidor, quando contrata, ele adere a um contrato, aquelas condições contratuais já estão pré-definidas pelo fornecedor, de forma que o consumidor ou aceita aquele contrato na forma em que ele se encontra, ou ele deixa de contratar e deixando de contratar, ele deixa de atender a uma necessidade sua. Por isso que o contrato de consumo, ele deve ser interpretado a partir da vulnerabilidade do consumidor, porque essa vulnerabilidade não deixa que exista aquela autonomia plena de vontade. O consumidor tem que se sujeitar às condições impostas pelo fornecedor, ele tem que aceitar em bloco as cláusulas contratuais impostas e não tem grande poder de negociação. Contrato, como no direito civil, envolve prestação e contraprestação, obrigações recíprocas. Sobretudo no contrato de consumo, o contrato deve ser justo, ele deve atender a sua função social. O que é a função social do contrato de consumo? O fornecedor quer lucrar e tem o direito de lucrar. Agora, a atividade econômica do fornecedor não é absolutamente livre. Nós temos o artigo 170 da Constituição Federal, que diz que consagra o regime capitalista, que consagra a livre concorrência, mas em contrapartida estabelece uma série de limitações a esse capitalismo. É um capitalismo regrado, não é aquele liberalismo econômico pós-revolução industrial. Se de um lado o fornecedor tem liberdade na sua atividade negocial, essa liberdade não é absoluta, porque ele deve respeitar o consumidor, deve respeitar valores ambientais, enfim, ele tem que atender a todos aqueles valores que estão lá no artigo 170 da Constituição Federal, dentre os quais a defesa do consumidor. Então, esse contrato tem que ser um contrato equilibrado, ele tem que ser um contrato justo e para que seja um contrato justo e equilibrado, o fornecedor vai ter o seu lucro, mas vai atender também a necessidade do consumidor por um produto ou serviço que ele precisa no mercado de consumo. Um contrato que atende a função social, um contrato de consumo justo é aquele que o fornecedor obtém o seu justo lucro, sem exagero, e agora, por exemplo, a gente está falando em preços praticados para a Olimpíada do Rio de Janeiro, hotéis que estão praticando preços 3 mil por cento acima dos preços hoje praticados. Se assim acontece, é porque é um lucro manifestamente exagerado, uma variação de 3 mil por cento não se tolera no mercado de consumo. Quando esse contrato é injusto, a gente pode, de antemão, ver duas consequências. O consumidor tem o direito básico, está lá como direito básico do consumidor, a revisão desse contrato injusto e desproporcional e pouco importa, essa é uma proteção essa do Código de Defesa do Consumidor, que se o fato é contemporâneo ao contrato, ele vai ter o direito de revisão de qualquer forma. E a outra consequência, como a oferta do direito do consumidor é uma oferta difusa, uma oferta feita para um número indeterminado de consumidores, que uma vez aceita vira contrato, se um consumidor foi injustiçado, outros tantos consumidores existem na mesma situação. Então, precisa haver uma atuação rígida dos órgãos de defesa do consumidor para punir aquele mau fornecedor, aquele fornecedor que obtém um lucro exagerado oprimindo o consumidor no mercado de consumo. Se não há equilíbrio do contrato de consumo, existe um enriquecimento sem causa do fornecedor. Então, para que haja um equilíbrio, tem que haver um enriquecimento com causa e enriquecimento com causa é aquele que é justo diante das circunstâncias. Isso precisa avaliar no caso concreto, mas eu já fiz referência a exemplo lá do hotel do Rio de Janeiro, que está praticando um lucro exagerado. Nesse caso, precisa de atuação dos órgãos de defesa do consumidor, porque o consumidor sozinho ou ele se submete ou ele deixa de contratar com aquele hotel e acaba, consequentemente, deixando de atender a uma necessidade sua. Se ele quer ir para a Olimpíada, ele acaba tendo que se submeter e, do contrário, os órgãos de defesa do consumidor têm que dar para o consumidor condições de contratar por condições justas, que nem sempre é o que acontece na prática. Para a gente falar dos contratos hoje em dia, é bom a gente fazer uma breve retrospectiva histórica dos contratos. O que acontece? O direito do consumidor, a preocupação com ele se acentuou a partir da Revolução Industrial. Por que da Revolução Industrial? Porque foi a Revolução Industrial justamente que marcou a evolução da sociedade individual para a sociedade de massa. Hoje, a gente vive numa sociedade de massa com contratações em massa, com produtos de massa, com vícios e defeitos em massa e, diante de tantos problemas, processos judiciais de massa. Tanto é que, na nossa última aula do curso de questões polêmicas do direito do consumidor, a gente vai abordar justamente o processo coletivo. Porque, hoje em dia, para fazer frente à quantidade de litígios que nós temos no mercado de consumo, só mesmo através das ações coletivas, que são o processo de massa para dar conta da nossa sociedade de massa. Lá, na época pré-Revolução Industrial, era o artesão responsável por todas as etapas o processo produtivo. O artesão fazia o produto do início ao fim e, fazendo o produto do início a fim, ele fazia uma quantidade pequena de produtos. Ele era responsável por fazer os produtos, por vender os produtos, por prestar as informações para o consumidor. Tudo era feito pelo artesão. E, nessa produção individualizada, não havia necessidade de contrato de massa, porque eram poucos os produtos e ele fazia o contrato verbalmente, caso a caso. Só que aí veio a Revolução Industrial. Quando veio a Revolução Industrial, o processo que era de produção individualizada passou a ser um processo de produção segmentada. Consequentemente, maiores produtos foram colocados no mercado. O preço caiu, mas esses produtos tinham muito mais vícios, muito mais defeitos. E o contrato, a forma de adesão dos contratos foi o mecanismo encontrado pelos fornecedores para garantir com que os contratos não fossem lacunosos em prejuízo dos fornecedores. Então, foi a Revolução Industrial que marcou a produção individual para a produção de massa. Foi essa Revolução Industrial que acabou desencadeando as formas de adesão dos contratos de consumo. É importante a gente frisar a vulnerabilidade do consumidor no momento da contratação. O fornecedor, ele escolhe o que ele vai vender, em que condições que ele vai vender, a forma dessa venda, se vai vender a prazo, se não vai, se vai vender só à vista, se vai aceitar cartão de crédito, se não vai. O fornecedor dá as cartas. A gente viu que nos termos do artigo 76 do 5º da Constituição Federal, essa liberdade negocial do fornecedor, ela não é absoluta, mas é fato que o fornecedor domina como ninguém a sua atividade, ele define o risco da sua atividade e em função disso é que as relações de consumo vão ser celebradas. Ou o consumidor aceita as cláusulas contratuais em bloco, impostas pelo fornecedor, ou ele as rejeita, as rejeitando, ele deixa de firmar o contrato de consumo e, consequentemente, de atender a uma necessidade do seu dia a dia. Mas temos perguntas dos nossos telespectadores, vamos ver. Por que a interpretação dos contratos de consumo deve ser mais favorável ao consumidor? Vamos lá. O que a gente está acabando de falar da vulnerabilidade do consumidor diante do mercado de consumo, porque o fornecedor que impõe as cláusulas. E a gente viu que lá na revolução industrial, essa forma de contratar por adesão, ela foi criada justamente para salvaguardar o fornecedor, para o fornecedor não ter chance de esquecer de alguma cláusula contratual que possa prejudicá-lo no futuro. Então, a exemplo do que acontece no direito civil, o Código Civil também tem uma disposição no mesmo sentido, todas as cláusulas do contrato de adesão, diante de dúvida, devem ser interpretadas contra o estipulante e em favor do aderente. Como um contrato de consumo, as cláusulas contratuais gerais são estipuladas pelo fornecedor e o aderente é o consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, na esteira do que diz o Código Civil, na verdade, o Código de Defesa do Consumidor disse antes isso em relação aos contratos de consumo, mas o Código Civil tem uma disposição idêntica, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas sempre da forma mais favorável ao consumidor. O fornecedor que não é claro quando ele redige as suas cláusulas contratuais, isso vai militar em seu prejuízo e em benefício do consumidor. Mas isso é difícil de acontecer, os contratos acabam sendo redigidos pelo fornecedor da forma mais clara possível e sempre se salvaguardando e o consumidor, se houver porventura uma lacuna, o que pode ser difícil de acontecer, vai ter o benefício da interpretação sempre a seu favor. Mas voltando à nossa aula, a gente estava falando da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, que está lá no artigo 5º, inciso 32, e no artigo 4º, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. Em função dessa vulnerabilidade, existe a mitigação, existe a limitação do pacto a sum servanda lá do direito civil. No direito civil, o que foi pactuado deve ser estritamente observado pelos contratantes. No direito do consumidor, em função da vulnerabilidade do consumidor, nem tudo que o consumidor aceita, ele aceitou porque ele quis. A vontade dele não é livre e consciente, porque ele precisa atender a uma necessidade, muitas vezes o consumidor está num estado real de necessidade, está doente. Vamos pensar o seguinte, o consumidor chega lá para se internar no hospital e chega lá um contrato de adesão para ele falando o seguinte, olha, se o seu plano de saúde não pagar, você vai ter que pagar todos os gastos. Ele vai, obviamente, assinar esse contrato em virtude da sua vulnerabilidade circunstancial. Mas isso não quer dizer que ele esteja concordando livre e conscientemente com aquilo que está no contrato. Ele pode não concordar, mas se ele não assinar, ele não vai ser atendido. Então, ele assina porque a assinatura está condicionada ao seu atendimento médico. Esse é um caso nítido que o consumidor está assinando um contrato oprimido pelas suas circunstâncias pessoais. Justamente para resguardar esse tipo de situação, o Código de Defesa do Consumidor, que no seu artigo primeiro diz que o Código de Defesa do Consumidor contém normas de ordem pública e de interesse social, justamente para proteger o consumidor, para não correr o risco do fornecedor impor uma cláusula contratual e do consumidor aderir e depois ser cobrado pela sua adesão, falar, olha, se assinou o contrato, que muito fornecedor fala isso. Muito fornecedor diz o seguinte, olha, espera aí, o consumidor assinou o contrato, está aqui a assinatura dele, ele concordou, se ele concordou, ele tem que cumprir o contrato porque pacta sum servanda. O artigo 6º, inciso 5º, coloca como direito básico do consumidor o direito à modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais. O que é isso? Direito básico do consumidor à modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais. É muito mais do que aquela cláusula rebus sic standibus do direito civil da teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão o que estabelece? Toda vez que um fato posterior, imprevisível, repercutindo o contrato, desequilibrando esse contrato, o contratante tem direito de pedir a sua revisão. Nesse caso do direito básico do consumidor, do artigo 6º, inciso 5º, ele tem direito à modificação das cláusulas injustas e desproporcionais contemporâneas ao contrato. Ainda que no momento da assinatura do contrato o consumidor concorde com uma cláusula injusta e desproporcional, em nome da boa-fé objetiva que configura a cláusula geral dos contratos de consumo, em nome da função social do contrato, o consumidor pode pedir a revisão dessa cláusula contratual injusta e desproporcional a qualquer tempo. A gente recomenda que isso seja feito primeiramente para o próprio fornecedor falar, olha, eu assinei uma cláusula contratual, ela era injusta e desproporcional, eu quero que você reveja. Se o fornecedor decide não rever esta cláusula contratual, aí sim o consumidor deve recorrer ao Poder Judiciário e exigir do Poder Judiciário que reveja a cláusula contratual. Isso nada mais é do que a demonstração de que as vontades das partes, elas não são absolutas. O Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 1º, ao falar que ele tem normas de ordem pública e de interesse social, justamente subjulga a vontade das partes. Então, as partes não podem disciplinar nada contrário às regras do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 51, por exemplo, tem lá uma série de cláusulas contratuais abusivas. Esse rol de cláusulas abusivas lá do artigo 51 é um rol meramente exemplificativo, mas toda vez que um contrato estipular cláusulas abusivas, ainda que o consumidor tenha assinado, ainda que o consumidor tenha concordado, elas são reputadas nulas de pleno direito e elas são consideradas nulas no momento da assinatura do contrato, de modo que elas não vão produzir efeito nenhum. É importante deixar claro que o direito do consumidor preza pela manutenção da relação de consumo, pela manutenção dos contratos de consumo. Então, a nulidade de uma cláusula contratual, apenas em casos extremos, apenas em casos muito particulares, vai levar a nulidade de todo o contrato. Normalmente, uma cláusula contratual é anulada e o contrato de consumo subsiste em relação ao demais. Vamos falar agora, então, da forma contratual de adesão. O contrato de adesão, ele não é uma espécie de contrato. As espécies de contratos estão previstas no Código Civil, que tem a aplicação subsidiária no direito do consumidor. O Código Civil estabelece lá os contratos típicos e, além dos típicos, tem os contratos atípicos. Típicos são os contratos que têm previsão legal específica lá no Código Civil. E toda vez que esses contratos típicos envolvem as figuras do fornecedor e do consumidor e têm por objeto produto ou serviço, vão ser contratos típicos de consumo. A forma do contrato é que pode ser por adesão. E, em matéria de contrato de consumo, a forma usual, a forma predominante é justamente dos contratos de adesão. O que são contratos de adesão? O professor Orlando Gomes diz que o contrato de adesão pode ser reconhecido pela circunstância de que uma das partes, para celebrá-lo, há de aceitar em bloco as cláusulas estabelecidas pela outra. Então, é um contrato com cláusulas gerais, pré-definidas. Antigamente, era um contrato impresso num formulário, tinha um formulário que tinha carbono. Hoje em dia, é um contrato que está no computador. Só que, ele está no computador, se o consumidor pedir para arriscar a cláusula contratual, o fornecedor não vai arriscar. O fornecedor vai dizer o seguinte, olha, consumidor, está aqui o contrato. Ou você aceita desse jeito, ou você não contrata. É uma brincadeira que eu costumo fazer com os alunos. Eu digo o seguinte, vão até um banco, peçam um contrato de abertura de conta corrente, risquem as cláusulas que vocês considerarem injustas e devolam para o gerente falando o seguinte, olha, eu quero contrato sem essa cláusula aqui, que é abusiva, sem essa, sem essa. O que vai acontecer? O gerente do banco vai dizer para você, muito obrigado, você é um consumidor muito bom, mas eu não vou poder contratar com você. E se você procurar outro banco, o contrato vai ser bastante semelhante. Você não contrata com um e não vai conseguir contratar com outro, porque as cláusulas abusivas vão estar em todos os contratos bancários. Então, na verdade, a forma de adesão do contrato, ela rege todos os contratos de consumo. Tanto é assim que o Código de Defesa do Consumidor, lá no seu artigo 54, estabelece o que é um contrato de adesão. O artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte, contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços sem, isso é importante, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo. O que o consumidor pode fazer diante de um contrato de adesão? Ou ele aceita em bloco, ah não, mas eu certa vez consegui mudar uma cláusula de um contrato de adesão. Difícil, mas com certeza se você conseguiu isso, era uma cláusula de menor importância que estava no contrato de adesão. As cláusulas cruciais para o fornecedor, o fornecedor não modifica, o fornecedor não tira, porque ele faz o contrato de adesão justamente para se resguardar. Ele não vai abrir mão disso, porque deixaria de existir a própria razão de ser da forma de adesão dos contratos. O parágrafo primeiro, esse artigo é interessante ler o artigo inteiro, o artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, a gente acabou de ler o caput e tem os parágrafos primeiro até o parágrafo quarto. O parágrafo segundo diz o seguinte, nos contratos de adesão, admite-se cláusula resolutória desde que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no parágrafo segundo do artigo anterior. Aquela opção de executar ou não o contrato de consumo. Se o fornecedor tem essa opção, os contratos de consumo são contratos que devem haver o poder de igualdade entre as partes. Não tem essa de firmar um contrato de consumo dizendo que o fornecedor pode não executar o contrato. Se couber uma cláusula resolutória, essa cláusula resolutória deve favorecer o consumidor. E a gente vê que no mercado de consumo, por exemplo, o consumidor compra uma passagem aérea. Na hora de desistir dessa passagem aérea ou de remarcar essa passagem aérea, ele paga uma multa enorme. A multa pela desistência do consumidor, ela não pode significar que o consumidor abra mão de todos os valores anteriormente pagos. A multa tem que ser compatível com o valor principal. Então, se você paga R$ 150,00 uma passagem, não tem sentido você pagar R$ 150,00 de taxa de remarcação. Isso coloca o consumidor em desvantagem exagerada e isso afronta diretamente o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Continuando aqui no artigo 54, eu falei do parágrafo 2º e pulei o parágrafo 1º de propósito para que vocês em casa leiam, porque aqui não cabe a gente ficar destacando o parágrafo 1º, que não tem tanta importância assim, mas o parágrafo 3º do artigo 54 diz o seguinte, os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros. Isso é muito importante. O consumidor tem que conseguir entender o contrato. Não adianta o contrato de consumo ser redido em juridiquês, porque o contrato de consumo afeta muitas vezes pessoas simples. Por exemplo, telefone a celular. Um consumidor hoje, inclusive especialmente os consumidores de baixa renda, tem linhas de telefone celular. O contrato tem que ser redido em termos claros, em termos que não sejam jurídicos, porque senão o consumidor não vai conseguir entender. E outra questão, além de termos claros, o parágrafo 3º diz que os contratos têm que ser redidos com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo 12, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. Então, para evitar aquelas famosas letrinhas miúdas, antigamente a gente falava nas letrinhas miúdas nos contratos de consumo, justamente para evitar as famigeradas letrinhas miúdas, o legislador é claro, falando da fonte mínima, é a fonte 12. Mas vamos pensar o seguinte, e se é um contrato lá destinado à assinatura de um idoso? Muito provavelmente a fonte 12 vai ser pequena. A fonte mínima é a fonte 12, mas de acordo com o público do contrato, o contrato tem que ser claro em função de quem vai assinar. Então, pode ser que a fonte 12 não seja clara, não seja legível para um idoso. Então, nos casos de contratos que vão ser firmados por idosos, é recomendável até usar uma fonte 14, uma fonte maior, porque o que importa é o consumidor ler o contrato e ter plena ciência das suas implicações, ter pleno conhecimento do seu conteúdo. E o parágrafo 4º do artigo 54 diz que os contratos, as cláusulas que limitarem os direitos do consumidor serão redidas em destaque. Tem uma série de cláusulas, por exemplo, você vai fazer uma viagem, está dizendo lá no contrato o seguinte, se você desistir da viagem uma semana antes, você não tem direito de receber nada de volta. Primeiro, é uma cláusula abusiva, nos termos do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, mas se está no contrato, é uma cláusula excludente de responsabilidade, tem que ser redigida em destaque. Não é o que acontece na grande maioria dos contratos firmados por aí, de forma que essa cláusula, sendo nula, não tendo o devido alerta para o consumidor, ela é reputada como não escrita, não vai poder ser exigida do consumidor. Também é importante, já que acabamos de falar do idoso, a gente falar dos consumidores hipervulneráveis. Como o contrato de consumo é um contrato de adesão, se a contratação é feita por um hipervulnerável, o maior cuidado deve ser adotado, o cuidado deve ser redobrado. O que é hipervulnerável? Hipervulneráveis são considerados os idosos que têm dificuldade de ler e muitas vezes têm vergonha de falar que estão com dificuldade de ler e acabam assinando o contrato sem ler. E os idosos normalmente são mais crédulos, acreditam mais na boa-fé do fornecedor e muitas vezes assinam o contrato sem ler. Às vezes o vendedor fala de boca uma informação para o idoso e ele não tem o cuidado de checar no contrato. E aí ele acaba tendo um desconto indevido na sua aposentadoria em função de golpes que normalmente são aplicados. Além dos idosos, também são considerados hipervulneráveis as crianças, os adolescentes e as pessoas doentes, as pessoas com deficiência. Todas essas pessoas são consideradas hipervulneráveis e o contrato de adesão já oprime o consumidor. Ainda mais um consumidor hipervulnerável, um consumidor que está doente. O consumidor, quando está doente, ele está com dor, vamos supor, a gente vê casos de consumidor que entra no hospital com pedra no rim. Dizem que a dor de pedra no rim é das piores. Imagina que o consumidor com pedra no rim vai ficar lendo o contrato, tendo conhecimento prévio do conteúdo, vai ficar discutindo cláusula abusiva com o atendente. Ele vai meter um visto no contrato ali e ponto final. Depois, se der algum problema, ele vai discutir. É justamente por isso que existe a proteção do Código de Defesa do Consumidor. É justamente por isso que, na dúvida, o consumidor, se não tem pleno conhecimento do conteúdo do contrato, ele não pode ser obrigado a cumprir o contrato que ele firmou. Mas temos pergunta do pessoal de casa, vamos a ela. O que acontece? O que é a má fé objetiva do consumidor? O consumidor deixar de seguir um determinado padrão de comportamento. O consumidor tem que seguir um determinado padrão de comportamento naquela situação e não segue. Vamos pensar um caso típico. O consumidor vai a um restaurante self-service e deixa a bolsa, a consumidora deixa a bolsa no momento que vai se servir na mesa, sem ninguém tomando conta na mesa. Aí tem a sua bolsa furtada. Nesse caso específico, o consumidor agiu com uma fé objetiva. Deixou de ter o devido cuidado com as suas coisas, com os seus pertences pessoais, deixou na mesa e não é um padrão de comportamento aceitável pelo consumidor. Da mesma forma, aquele consumidor que deixa um objeto de valor no interior do seu veículo e quando retorna, aquele objeto de valor foi subtraído, ele deixou de atender a um comportamento exigido. Ninguém deve deixar objetos de valor dentro do veículo. Quando muito, é o que determina a boa fé objetiva, vão ser deixadas coisas de utilização do dia a dia. As mulheres, por exemplo, costumam deixar um outro sapato mais confortável para dirigir, um óculos escuro, um GPS, que hoje em dia as pessoas têm muito GPS no carro. Esses objetos do dia a dia podem ser deixados no carro. Agora, um hipercomputador, uma hipermáquina fotográfica, uma máquina fotográfica de muito valor, se o consumidor deixa um objeto desse de valor no veículo, aberto, deixa na mão do manobrista, ele acaba agindo com uma fé objetiva. Também é interessante falar, se for um hotel, o consumidor, por exemplo, deixa um relógio de valor na cabeceira de um hotel de preço baixo, não um hotel de categoria de luxo, ele está agindo com uma fé objetiva, consequentemente, esta má fé objetiva leva o consumidor a perder o direito à indenização. Isso tem que ser interpretado a caso a caso, eu dei alguns exemplos, o magistrado vai ter que interpretar a caso a caso, mas a má fé objetiva do consumidor pode levar até a perda do direito de eventual indenização pelo descumprimento do contrato, pelo acidente de consumo decorrente do contrato, coisa do gênero. Estamos falando dos contratos de adesão e da hipervulnerabilidade, então, se o consumidor, por ser vulnerável, já tem proteção no contrato de adesão, muito maior proteção deve ser aquela dos hipervulneráveis, das crianças, dos adolescentes, dos idosos, das pessoas com deficiência e dos doentes. Essas pessoas hipervulneráveis, elas estão ainda mais sujeitas às imposições dos fornecedores e até a golpes dos maus fornecedores. Infelizmente, a gente vê muito caso, até houve uma modificação do estatuto do idoso para criminalizar essa conduta de aplicar golpes em idosos com desconto em aposentadoria. Isso teve que acontecer porque, infelizmente, continua bastante recorrente, bastante comum. Vamos continuar falando dos nossos contratos de adesão? Contrato de adesão, aquele contrato pré-pronto, esperando lá a assinatura do consumidor, e é um contrato que contém cláusulas contratuais gerais. O que são essas cláusulas contratuais gerais? São cláusulas pré-elaboradas unilateralmente pelo fornecedor, que ficam lá esperando o consumidor vir assinar. Essas cláusulas contratuais gerais, a gente está falando de contrato de consumo e falando de um contrato da ideia de que é um contrato escrito, mas tem muito contrato verbal e contrato que o consumidor celebra entrando no estabelecimento, fazendo sinal para o táxi que a manifestação de vontade do consumidor é diferente. Então, esses contratos, por exemplo, questão de couvert artístico no restaurante. Se tem uma placa lá ostensiva para o consumidor, olha, este restaurante cobra X reais de couvert artístico. Quando o consumidor vem dessa placa ostensiva, entra no estabelecimento, ele está aderindo a uma cláusula contratual geral. Ainda que não esteja num contrato escrito que ele não tenha firmado, a entrada no estabelecimento implica na aceitação dessa cláusula contratual. O Código Civil também vale a pena dar uma lida. Lá nos seus artigos 421 a 425, traz as cláusulas contratuais gerais. E vale a pena ler porque o Código Civil tem aplicação subsidiária no Código de Defesa do Consumidor. A gente fala em cláusulas gerais, em contratos de adesão, dá a impressão de que isso só traz aspectos ruins, né? Que só cláusulas abusivas, mas na verdade, o contrato de adesão é uma forma de contratação indispensável na nossa sociedade de massa. Hoje, com a sociedade de massa, a forma de contratação que nós temos para fazer frente a essa demanda de contrato de consumo é através do contrato de adesão. E outra coisa positiva, se é um contrato pré-pronto, ele não vai ser modificado de acordo com o aspecto do freguês. Existe um princípio de direito do consumidor, que é da igualdade nas contratações, e existe o princípio constitucional da isonomia. Então, um contrato pré-pronto, um contrato pré-estabelecido, é a garantia de que todos os consumidores vão ser tratados da mesma forma e que não vai haver distinção em função de discriminações ilícitas. É verdade, evita risco para os fornecedores, mas as cláusulas contratuais gerais, esses contratos pré-prontos, também facilitam a modificação, facilitam a adaptação. Se tiver um pouco de bom senso do fornecedor, o consumidor pode até tentar fazer alguma alteraçãozinha, chegar em um meio termo razoável. Na prática, isso é difícil de acontecer. A gente vê, por exemplo, o que acontece com os contratos imobiliários. Os contratos imobiliários de adesão impõem cobrança de taxa SAT, que é aquela assessoria técnico imobiliária, eles jogam a comissão de corretagem para o consumidor. Então, tem aspectos positivos e aspectos negativos. Agora, o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor deixa claro que a interpretação das cláusulas contratuais nos contratos de consumo, que na grande maioria das vezes são firmados sob a forma de adesão, deve ser sempre a mais favorável ao consumidor. E outra questão importantíssima. Todas as propostas, todos os escritos, todos os pré-contratos, o consumidor deve guardar, porque eles fazem parte do contrato principal. Então, vai no estande de venda, tem lá o prospecto do apartamento, vai numa concessionária de veículo, tem lá o prospecto do veículo, grampeia no contrato que vocês firmarem. E outra questão, opcionais de veículo. Hoje em dia, os opcionais de veículo na concessionária têm lá um código de opcionais. Pegue impresso do funcionário da concessionária a lista dos opcionais e grampeie no contrato para que não haja dúvida. E ainda, se possível, ainda pegue a rúbrica do funcionário da concessionária no momento que você estiver adquirindo o veículo, porque fazendo isso você está se resguardando, porque o Código de Defesa do Consumidor diz que todos os escritos e os pré-contratos, os prospectos, aceitos pelos consumidores, fazem parte do contrato que vem a ser celebrado. Agora, também tem os pontos negativos. Quando você tem um contrato de adesão com cláusulas abusivas, essas cláusulas abusivas se proliferam indefinidamente no tempo. Mas daí a fiscalização dos órgãos de defesa do consumidor, porque é absolutamente possível realizar uma fiscalização, firmar um termo de ajuste de conduta, por exemplo, para tirar uma cláusula abusiva de um contrato de adesão. Se as cláusulas abusivas estiverem lá no contrato de adesão, vai ser o consumidor chegar para fazer o contrato e ele vai assinar aquele contrato recheado de cláusulas abusivas. Porque facilita a contratação de massa, mas se contém uma cláusula abusiva, acaba facilitando contratações com cláusulas abusivas em larga escala. Muito se discute acerca da arbitragem no contrato de consumo. Se é possível colocar uma cláusula arbitral no contrato de consumo de adesão. A resposta é negativa. Como a gente viu, o Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor, que é o vulnerável da relação jurídica de consumo. E a arbitragem, ela pode ser instituída, sim, numa relação de consumo, mas não numa cláusula contratual. Ela tem que ser instituída por um termo de arbitragem, um termo de adesão posteriormente ao litígio de consumo. Quando você celebra um contrato de consumo, você vai pensando que o contrato vai dar certo, que o produto não vai ter problema, que o serviço não vai ter problema. Apenas depois da verificação do vício, do defeito no produto ou no serviço, o consumidor pode firmar o compromisso arbitral. Aí ele vai, sabendo do problema que ele já teve, pensar realmente se a arbitragem é boa para ele ou não e, já adiantando, hoje em dia, muito melhor para os contratantes, para as partes litigantes, que sejam instituídas formas alternativas de solução do litígio, porque a justiça, muitas vezes, acaba demorando mais em função do grande número de processos. Então, se puder ir para uma forma alternativa de composição de litígio, como, por exemplo, a arbitragem é muito melhor para o consumidor, é muito melhor para o fornecedor e é melhor até para a sociedade, porque o litígio é pacificado muito mais rapidamente. Também é importante deixar claro que, além dessa proteção, desse direito básico do consumidor, as modificações dos contratos de consumo, ele, toda vez que firma um contrato fora do estabelecimento comercial, fora da loja, ele tem o direito de arrependimento lá do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Assinou o contrato fora da loja, hoje tem fornecedores que entregam o contrato para o consumidor assinar na rua, abordam o consumidor na rua, na porta de uma estação de metrô e pedem para o consumidor assinar um contrato. Quando o consumidor firma esse tipo de contrato na rua, fora do estabelecimento comercial, ele, muitas vezes, está lá, ele acaba assinando no impulso, ele acaba não refletindo. Então, em função disso, o artigo 49, como é uma estratégia de marketing e de abordagem do consumidor mais agressiva, em função disso, o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor conferindo a ele o direito de se arrepender no prazo de sete dias contado a partir do efetivo recebimento do produto ou da prestação de serviço. Então, se ele, por exemplo, dinheiro é uma das formas de abordar ao consumidor, é assim, né? Pergunta para o consumidor, olha, você quer dinheiro? Óbvio que o consumidor vai responder, quero dinheiro. E aí eles dizem, ó, assina aqui que você vai ter um crédito. E aí o consumidor assina aquele contrato, a partir do momento que o dinheiro cai na conta dele, se ele foi abordado na rua, ele tem sete dias para se arrepender. Se arrepender significa devolver o dinheiro recebido e cancelar aquele contrato. Isso é para que o consumidor não firme contratos no impulso e não firme contratos sem conhecer o produto ou serviço que ele está adquirindo. É uma forma de proteção extra do consumidor. Retomando as cláusulas abusivas, lá no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, nós temos um rol exemplificativo de cláusulas abusivas. As cláusulas abusivas são espécies de práticas comerciais abusivas. A gente falou no decorrer do nosso curso de momentos da informação. Nós temos informação pré-contratual, que é a oferta, uma vez aceita, ela vira contrato. Então, todas as informações que estão documentadas em um contrato, elas configuram cláusulas contratuais. Se essas cláusulas contratuais afetam os direitos dos consumidores e a boa-fé, elas são cláusulas contratuais abusivas. Então, cláusulas abusivas, elas ferem a boa-fé e os bons costumes e as leis que protegem os consumidores. Cláusulas abusivas, nos termos do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, são reputadas como não escritas. É como se elas nunca estivessem existindo. Então, pouco importa que o consumidor assine, ainda que o consumidor faça uma rúbrica do lado a pedido do fornecedor, pouco importa, elas são reputadas como não escritas e são nulas de pleno direito. Esse rol do artigo 51 é um rol meramente exemplificativo. O consumidor vai ter direito ao reconhecimento da abusividade de uma cláusula contratual toda vez que ela for manifestamente incompatível com a natureza do contrato que ele firma. Então, vamos pensar o seguinte, o consumidor assina um contrato de plano de saúde e tem lá uma cláusula de exclusão de cobertura de home care. Peraí, o home care, muitas vezes, ele é mais barato para o plano de saúde, para o plano de saúde pagar e mais conveniente para o consumidor. Então, essa cláusula é nula. Ela é reputada como não escrita, como inexistente, porque ela tenta contra o próprio direito do consumidor de receber um tratamento médico adequado com dignidade. Na interpretação dos contratos de consumo, nós temos que levar aí em conta os princípios, temos que levar em conta a vulnerabilidade do consumidor, que ele vulnerável que é, ele acaba muitas vezes assinando um contrato sem ter opção, como a gente diz. Tem que levar em conta o princípio da informação, a informação tem que ser clara, ela tem que ser precisa, ela tem que ser ostensiva. O consumidor tem que conseguir ler a informação. Hoje em dia, principalmente naqueles comerciais de empresas de telefonia, a gente vê letrinhas miúdas, vê informações, muitas informações na tela e não consegue identificar. Então, não é claro para o consumidor, no momento que ele vê aquela publicidade, quais são os preços, quais são os pacotes e, obviamente, se é assim, se o consumidor não tem a clareza, ele não pode se vincular ao contrato. Tem que levar em conta a boa-fé dos participantes e levar em conta que qualquer limitação do pagamento de indenização, ela atenta contra o Código de Defesa do Consumidor. Então, ainda que o consumidor concorde com a limitação de indenização, ela é considerada abusiva. Vamos para a nossa última pergunta dos telespectadores. Existe liberdade de escolha no direito do consumidor? Por tudo isso que a gente já falou, a gente chega à conclusão de que a liberdade de escolha do consumidor nos contratos de consumo é bastante mitigada, é bastante atenuada. Porque o consumidor, no seu dia a dia, ele precisa de um produto, ele precisa de um serviço, ele precisa contratar, os contratos disponíveis no mercado são contratos bastante semelhantes, a concorrência é mínima, então só vai haver realmente liberdade de escolha para os consumidores nos contratos de consumo o dia que houver concorrência plena, que ele tiver várias empresas para escolher. Aí, em função dessa concorrência entre as empresas, o preço vai baixar e a qualidade do serviço vai subir. O que a gente experimenta aqui no mercado de consumo brasileiro, infelizmente, é o consumidor se deparando com serviços caros e com serviços de qualidade ruim. As mesmas empresas, por exemplo, de telefonia que prestam aqui no Brasil um serviço de qualidade ruim, prestam em outros países um serviço de extrema qualidade. Então, está faltando a atuação das nossas agências nacionais, uma proteção mais efetiva do direito do consumidor. Nós temos leis boas, nós temos decretos e regulamentos, especialmente no campo da telefonia, nós temos os regulamentos da Anatel, mas não são colocados na prática, não são aplicados com efetividade. caminhando para o fim da nossa aula, vamos, então, fazer um resumo do que abordamos aqui hoje. Nós abordamos a questão da interpretação dos contratos de consumo, da limitação do pacto Assum Servanda, do direito do consumidor, a revisão e a modificação dos contratos de consumo que trazem cláusulas injustas e desproporcionais. Nós vimos a importância dos princípios na interpretação dos contratos de consumo. É muito importante harmonizar os interesses dos consumidores e fornecedores. É muito importante preservar a relação de consumo, porque se não houver a preservação da relação de consumo, o consumidor não vai conseguir atender às suas necessidades do mercado. Mas ainda temos um longo caminho a percorrer, porque existem muitos abusos ainda em contratos de consumo, existem muitas cláusulas abusivas que são dispostas nos contratos e, como o consumidor não tem opção, ele acaba tendo que firmar. Precisamos de uma atuação mais firme dos órgãos de defesa do consumidor e precisamos de uma atenção do Poder Judiciário com esse tipo de questão. Eu agradeço, me despeço de você agradecendo a companhia e amanhã temos a última aula do nosso curso sobre polêmicas do direito do consumidor. Um grande abraço e até a próxima. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Ficou com dúvidas sobre o serviço do 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 serviço